Tô aqui mais uma vez dentro de seis anos que nós estamos aqui e tô doando essa situação. Tá com dois anos que eu chamei o prefeito Firmino Filho pra gente tomar um banho, mesmo pra ele vir resolver aqui. Ignorou. Não resolveu nem nada. Já se passaram já seis anos a gente aqui, já tá com outra gestão. Olha aí, veja a dificuldade que vai ser agora do carro passar aqui. Veja a dificuldade. Veja. Tá vendo isso aqui, olha. Tá vendo isso aqui? Se o senhor não puder vir resolver isso aqui, bota dentro de uma ponte. Olha aqui o pai e família vindo do serviço. Olha a situação. Olha aqui, olha. Se quer estar com mais de seis anos, rapaz. Aqui ninguém é palhaço não, rapaz. Tô pessoa, o senhor disse que ia cuidar de Teresina. Tô quatro netos aqui que fazem parte de Teresina. Eu desafio o senhor pra vir aqui resolver. Tchau. 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 Obrigado.